Fala galera, tudo beleza? E espero que sim, tô vindo com mais uma comparação de macaco que no caso o Anel Infernal, comparar ele 520 com ele 502, porém antes de eu falar da comparação, vou sim falar um pouco sobre a torre. O Anel Infernal aí, o caminho de cima da nossa queridíssima taxinha, ele causa dano a cada 0.1 segundo e causa 4 de dano, porém ele tem um bônus de dano contra a Moab de mais 6, ou seja, contra a Moab ele dá 10 de dano a cada 0.1 segundos aí então no Notal. Além disso, o Anel Infernal também produz um meteoro que causa 700 de dano a cada 4 segundos, beleza? Porém, ele se meteora não somente a torre em si, aquele raio ali que eu tava comentando agora dos 4 ou 10 de dano ali a cada 0.1 segundos, esse meteoro também se altera com 520 ou 502. No caso 520, além de aumentar o alcance do Anel Infernal, também aumenta a perfuração dele, enquanto o caminho de baixo aumenta apenas a velocidade de ataque. Porém, com o Tutornavê, entretanto, este meteoro que é alterado, quando você faz 520, ou seja, com alcance maior aí, ele ganha mais perfuração, ele vai acertar 1 Bloom a mais. Ele normalmente acerta 1 Bloom só, ele vai acertar 2, além do dano de explosão dele, né? O dano de explosão dele vai correr normal, porém ele vai acertar mais de 1 balão aí, já que ele vai ganhar 1 de perfuração, além da própria o Anel Infernal ganhar mais perfuração por conta do caminho do meio. O caminho de baixo, por sua vez, não vai dar essa perfuração a mais, porém vai aumentar o dano meteoro de 700 pra 1000, ou seja, 300 de dano adicional. Pra mim, atualmente, a diferença principal entre você querer fazer 520 e 502 talvez seja o meteoro, ok? Porque normalmente, você não vai usar a taxinha precisando realmente aumentar tanto esse alcance, se não for necessário realmente essa perfuração extra que o caminho do meio dá. Então vamos fazer aqui as comparações do 502 e 520, fazendo a rodada 40 até a 100, com a versão sem buff, com a versão com buff, né? No caso, a versão com buff é colocar duas vilas agora, uma 400 e até o terceiro tier do meio, pra ele poder estourar todos os mundos, e o alquimista, bufando ali com mistura permanente também. Então vamos lá, vamos começar por 100 buffs, lembrando que eu fiz da rodada 40 até a 100, aí no mapa equilíbrio. O 520 aí, sem buff, pegou 1.890.410 estouros. Enquanto a sua versão 502, que é o com mais velocidade de ataque, pegou 1.905.441. Um valor muito próximo, tá? A diferença é inferior a 1%. Eu achei que sem buff, a diferença entre os dois seria maior. E assim, se provou que não. Claro que o mapa ajuda bastante, porque muitas vezes os balões rodam bastante ali no alcance dele, e assim o 502 consegue se usufruir mais da sua velocidade de ataque, o 520 também por mais tempo do meteoro, já que o meteoro dele fica razoavelmente melhor. E assim, os dois ficaram bem bons, tá? Claro que faltou muito estouro, porém, vamos pra versão com buff aqui, que também ficou bem interessante. Na versão com buff, o 520 pegou 2.030.195 estouros. Enquanto o 502 pegou 2.031.062 estouros. Ele não deixou passar nada, ele clinou todas as rodadas da 40 a 100, o 502. Enquanto o 520 deixou passar um pouquinho. Que no caso, o 520, o único momento que ele não terminou de matar tudo, foi com o badge, na rodada 100. Ele estourou o badge ali, ele conseguiu matar todos os mabs que saíram do badge, porém, aqueles 6 generadores camuflados de cerâmica que sai ali do DDT foram embora. Foi a única coisa, basicamente, que ele não conseguiu limpar. Ou seja, as duas torres tiveram um progresso aí muito, muito parecido. Não é à toa que sem buff, a diferença foi inferior a 1%, e com buff, inferior a 0,1%. Porém, essa torre aqui, talvez eu teria que testar mais rodadas para sentir essa diferença. Porém, essa torre, o que eu sinto aqui? O meteoro, obviamente, o meteoro dá muito, muito dano, mas ainda o ponto principal de dano dela ainda é dentro do anel, tá? Aquele anel pegando fogo ainda é o principal causador de dano, principalmente quando vem muitos booms. Aliás, a taxinha, a gente quer que eles tenham muito booms circulando ela ali. Então, se você não for usar o meteoro em si, não for depender exatamente do meteoro, o 502 eu acho que vai ser realmente melhor, tá? Porque o meteoro vai dar dano a mais, tudo bonitinho, e o anel dele ali vai ser bem mais concentrado o dano. Porém, se você precisa dessa ajuda do meteoro para lidar com o badge, coisas do gênero, talvez o 520 seja mais interessante. Lembrando que você pode se usufruir dessa perfuração, além do aumento do alcance da taxinha, ok? Porém, talvez você tenha que analisar em relação ao mapa. Em relação ao mapa equilíbrio, se eu for usar essa taxinha no meio igual usei no vídeo, provavelmente eu faria um exemplo no 502 mesmo, tá? De maneira geral, eu acho que eu vou acabar usando sempre essa taxinha 502, beleza? Mas é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço aí do bichão, valeus, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho